Oi povo! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui, muito legal, muito divertida. Eu não nos fazia aqui no aberto, que a gente tá aqui no lago, aberto, que a gente vai fazer essa brincadeirinha e vocês vão participar com a gente, ok? A brincadeira é, a gente vai ter que selecionar uma letrinha e a gente vai ter que falar várias palavras, só qualquer letra. Aí a gente tem que repetir o que ela falar e o que eu falar até o final. Se errar, perde. E se confundir aquela palavra com a outra palavra que eu desejo, eu perdi. Exatamente, então vamos lá pra vocês reconhecer a brincadeirinha. Hoje, A, B, C, D, E, F. Vai, começa com. Faculdade. Faculdade, faca. Fonte. Não, tem que repetir, faculdade, faca, fonte. Vai uma chance pra ela. Faculdade, faca e fonte. Agora é minha vez. Faculdade, faca, fonte, flanela. Faculdade, faca, fonte, faqueta, flanela. Ela já perdeu. E fonte. Vá bem, vamos dar uma segunda chance pra ela. Pode errar três vezes. Folho, folho. Agora, isso é um jogo da memória. Agora eu vou fazer isso a minha vez. Faculdade, faca, fonte, flanela, fonte e fruta. Agora você. Você quer pedir? Faculdade, faca, fonte, flanela, fruta. Folho, folho, fruta. Acabou a chance dela. Se ela errar mais uma vez, ela vai perder e eu vou ganhar. Agora é minha vez. Faculdade, faca, fonte, flanela, folho, fruta. Eu não disse ainda a minha. Não deve. Não. Foca. Foca. Tu dê o que foca. O que é que tu dê posteriormente? Tu dê o número. Fala a outra. Não. É, eu já tenho uma. Eu já tenho uma. Ferro, ferro. Faculdade, fonte, faca, flanela, fruta. Foca. Folho. Folho, foca. E filho. Esqueceu o ferro que eu tinha falado. Ferro, filho. Tá bom. Essa é a brincadeira. A brincadeira é essa. É um jogo da memória. É bem legal pra vocês fazerem em casa com os amigos. A sozinha errou mais do que eu. Tive que ajudar ela. Mas é assim mesmo. O importante é que você está aqui. Quem veio. E participar. Quem já está inscrito, já está participando do sorteio. Tá? E quem não está inscrito, que está assistindo esse vídeo. Se inscreve no canal pra participar do sorteio. Quando eu completar os 3 mil inscritos, eu vou sortear uma linda maleta de maquiagem cheia de produtos de maquiagem dentro. Então, não percam a oportunidade. Se inscrevam. Dê um joinha no vídeo. Pra ficar por dentro. E ganhar, né? Tá vencendo a hora aqui? Pois é. Então, quem gostou desse nosso vídeo na sozinha, não esqueça de dar o seu like. E se inscrever no canal. Tchau.